Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e eu vou apresentar para vocês como você melhorar 100% a usuabilidade da interface do KDE como você deixar mais fácil, mais bonito e isso é baseado na nossa experiência e opinião porque questão de aparência, de como você acessa algo pode ser também uma questão pessoal que cada um tem um gosto, gosta de um estilo mas nessa aula a gente vai apresentar de uma forma geral como você consegue melhorar a interface, como você acessa e principalmente você que vem do ambiente Unity você quer deixar ele mais no seu estilo que você usava antes os ícones, as cores e várias configurações como você acessa, por exemplo temos aqui o nosso gerenciador de arquivos Dolper que antes ele tinha configuração que eu clicava uma vez em qualquer coisa aqui, em pasta, imagem e ele já abria e quem vem daquela interface que tem a configuração que você tem que clicar duas vezes ó, duas vezes ele abre essa imagem e uma vez ele seleciona isso é uma configuração dele então a gente vai ensinar e mostrar como personalizar isso primeiro eu quero que vocês olhem aqui os ícones se você olhar os meus ícones eles podem estar diferentes do seu então eu personalizei isso em configuração de sistema é muito fácil então ele muda de uma forma geral todos os ícones inclusive aqui de pasta esse que fica aqui desse jeito amarelinho esse ícone dessa pasta aqui que eu estou mostrando é muito fácil você mudar você acessa o menu iniciar configurações do sistema em configurações do sistema a gente vai ter várias opções e a primeira opção aqui ó de aparência dos aplicativos você abre ele e temos aqui ó ícones ele vai te apresentar várias opções de você mudar os ícones talvez o seu ícone esteja nesse estilo eu vou aplicar e vou mostrar como era antes esse aqui eram os meus ícones antes antes né ó da minha pasta azulzinho esse estilo se você gostou dele não tem problema mas se você quiser conhecer outros estilos de ícones por exemplo como do gnome você pode aplicar aqui ó e ó ele está atualizando ele é bem rápido ó e ele muda os ícones até de aplicativos e de pastas e como você acessa ó olha só então visualmente dá uma outra cara na sua interface se você gostou desse não tem problema no nosso caso a gente gostou do Ubuntu Mono ó esse daqui Light né a gente aplica e pronto e ele fica nesse estilo que achamos que ele fica bem legal e são ícones muito bonitos olha antes e agora depois e aqui no menu ó também ele muda até o símbolo aqui que acessa o menu bota aqui a logo do Ubuntu e aqui também do lado é ele personaliza aqui os ícones dos aplicativos de várias coisas tá vendo como que é mostrado e aqui na minha arte de trabalho ele muda o ícone da calculadora é ele muda aqui também ó do monitor do sistema então ele dá uma geral aí na sua interface quando você altera os ícones sabemos que você pode obter novos temas e você pode instalar esses novos temas e você pode instalar novos ícones também aqui tem alguns padrões que vem ó tá vendo tem vários estilos aqui ó que você pode personalizar tem esse daqui ó que fica desse jeito olha só em alto contraste ó olha como que ele muda então se você gostou desse não tem nenhum problema ele fica desse jeito mas como dizemos gostamos desse daqui e estamos mostrando como que fica legal segundo a nossa opinião então aqui já dá pra você personalizar conforme você quer outra coisa é o gerenciador de arquivos o Dolby que é esse daqui né tradução seria golfinho né puro português gerenciador de arquivos ele abre aqui os seus arquivos te mostra e permite você gerenciar como você vê eles então você tem diversas opções aqui de personalizar lembra aquela configuração que eu falei que você clicava uma vez ele já abriu o arquivo isso é uma configuração dele você clica aqui ó no menu controle você vai descer aqui no finalzinho e vai procurar configurar o Dolby beleza aqui você vai ter várias opções ó tá vendo inclusive a localização da sua pasta pessoal que ele já escolhe aqui pro padrão eu não precisei aqui mudar praticamente nada ele tem essas opções aqui ó exibir caminho completo na barra de localização então isso aqui é legal marcar que ele mostra o caminho completo da pasta que você tá e as pastas anteriores basicamente aqui não tem muita coisa que fazer modo de exibição ele configura como é exibido os modos de exibição ícone compacto então são modos que por exemplo você quer ver os seus arquivos em lista então ele tem uma configuração padrão de fonte de largura né que você pode personalizá-la tá vendo aqui também não precisei mexer em nada navegação que é importante aqui que tá ó clique único para abrir arquivos e pasta estava desse jeito então clique único ele quer dizer o que quando eu entro na minha pasta se eu clicar por exemplo nessa imagem uma única vez ele já abre então se você não quiser que essa configuração permaneça deixa eu fechar aqui as configurações de sistema você deve retornar aqui ao configurar o doff cadê opa beleza então ele tá desse jeito você coloca aqui ó clique duplo aplicar ok então desse jeito a gente achou que ficou melhor por exemplo eu clico aqui ele seleciona um arquivo eu clico duas vezes e ele vai abrir o arquivo ó beleza muito legal né então ficou desse jeito essa animação e essa daqui ó de janela eu ensino em outras aulas que vocês vão ver como você aplicar efeitos de animação em janelas beleza outra coisa também vamos continuar aqui em configurar configurar ele né a gente já foi em navegação lixeira não tem muito o que configurar tem configuração geral essa configuração geral é importante você mexer você marcar usar propriedade comuns para todas as pastas é caso você queira por exemplo aplicar o que eu faço aqui ó é nas minhas pastas eu mostro para ela exibir os arquivos por data em vez de por nome tem várias formas né forma alfabética por tamanho por tipo vários tipos eu gosto de exibir por data então quanto mais para cima o arquivo é mais antigo quanto mais para baixo o arquivo é mais novo isso facilita muito enquanto os últimos arquivos que eu estou mexendo nele que eu estou salvando as pastas que eu acabei de salvar ele fica para baixo então qualquer que seja a configuração que você aplique nas pastas ele vai aplicar para todas as pastas se você quiser memorizar cada configuração por pasta você marca a opção de cima nós recomendamos a de baixo porque você configura conforme você quer no geral e ele já aplica todas as pastas senão você vai ter que fazer manualmente pasta por pasta então temos aqui algumas opções que vem marcadas por padrão visualização você sabe o que é isso? você consegue visualizar aqui na sua pasta os seus arquivos por exemplo isso aqui é um arquivo de imagem quando essa opção visualizar está marcada o seu pode estar desse jeito você exibir os seus arquivos assim está vendo então quando você clica em visualizar ele mostra em uma miniatura o que tem dentro dessa imagem por exemplo o que é olha que legal isso até em arquivos SVG por exemplo que eu edito ele no programa Inkscape ele mostra o que tem dentro então ele mostra uma miniatura deles quando eu marco essa opção visualizar e por configurações dele aqui no final geral ele está usar propriedades comuns para todas as pastas ele vai aplicar esse efeito visualizar em todas as pastas então todas as pastas quando tiver uma imagem dentro eu vejo a miniatura dela isso facilita muito você saber o que tem um arquivo principalmente de imagens então em visualizações você pode configurar quais os arquivos você quer ver o que tem dentro dele tem até arquivos HTML arquivos desktop e aqui por padrão ele tem imagem JPEG imagem GIF PNG BMP quer dizer que quer vários tipos de imagens e se você quiser SVG também você marca essa opção basicamente esses três marcados aqui já sanam as minhas necessidades e facilmente eu consigo ver o que tem dentro se eu marcar a opção pasta e aplicar ele vai me mostrar o que tem dentro de cada pasta olha só que legal então se você quiser ver o conteúdo das pastas antes de clicar nela já vem em miniaturas ele te mostra eu prefiro deixar assim porque as pastas pelo título dela eu já sei o que tem dentro então eu utilizo dessa forma as pastas eu dou um título eu não preciso visualizar o que tem dentro que já tem uma noção já as imagens e arquivos de imagens como essas daqui que é apresentado eu acho que fica legal ter essa opção de exibir ela então temos opções de confirmação por exemplo quando você exclui uma pasta um arquivo ele te avisa então isso aqui é legal tem essas opções marcadas barra de status ele exibe um zoom aqui que você aproxima e afasta os ícones exibe o espaço de disco ele vai exibir o espaço do seu disco esse zoom aqui ele dá esse zoom e te mostra olha como que fica legal contra e rodando do mouse também ele afasta afasta e aproxima então já aqui já dá uma grande diferença outra coisa que eu personalizei é a quantidade de opções que ele me mostra aqui se você olhar o meu tem menos opções porque eu fui em controle configurar aqui barra de ferramentas então em barra de ferramentas ele só tem esses antes ele tinha mais algumas opções por exemplo esse aqui compacto ele tava pra cá quando eu clico nele e clico a setinha pra esquerda eu tiro dos que eu não quero então aqui permite que ele fique só o que você quiser mostrar então quando eu tirei vários dele na minha opinião achei que ficou mais limpo a janela que eu não precisava de mostrar tanta opção por exemplo essa opção de mostrar a exibição compacta e lista tantas opções que ele mostrava eu não tinha essa necessidade porque eu nem utilizava então você coloca aqui realmente que você utiliza ela inclusive o visualizar se você marcou lá a opção de pasta de aplicar efeito aplicar tudo em todas as pastas você não precisa ter essa opção aqui você pode clicar aqui pro lado e deixar mais limpo ainda tá vendo olha como ficou então avançar voltar e aqui esse atalho esse menuzinho que acessa todas as configurações de modo de exibição de visualizar tá aqui então você não precisa ficar exibindo aqui então se você quiser uma janela mais limpa ó visualmente olhando assim que ela fica mais limpa então as opções você pode personalizar muito fácil né outra coisa que eu prefiro e pode ser isso é uma questão também de gosto antes ele tinha os atalhos de os botões né que fecha a janela minimiza e maximiza aqui na direita eu botei eles para a esquerda como que a gente muda isso e até muda que botões a gente utiliza ó olha só aqui não tinha tantos botões como tinha antes como que a gente personaliza isso é muito fácil eu vou minimizar aqui eu vou acessar o menu iniciar configurações do sistema então vamos lá gente vamos personalizar aí e ver se vocês realmente acham que fica melhor então vamos ver então a gente aprendeu aqui que aparências dos aplicativos a gente mudou os ícones já deu um visual diferente né você já pode ter percebido aí já melhorou aqui né o gerenciador de arquivos o Dove e a gente personalizou ele conforme a gente acessa os nossos arquivos e vê eles agora a gente vai personalizar e que vai mudar geralmente em todos os aplicativos tudo que você for abrir que tiver botão de maximizar minimizar e fechar é a gente vai personalizar isso agora temos aqui é aparências é aparência né do espaço de trabalho então aqui você tem as decorações da janela né que você pode mudar de vários estilos né e você pode obter novas decorações eu escolhi esse como eu já mostrei em outras aulas ó esse daqui beleza aí você tem configurar decorações e configurar botões configurar decoração então temos aqui várias opções e dentro dessas opções temos tamanho da borda né que eu já mexi alinhamento do título você pode personalizar que o cantos era esse título da janela era centralizado eu vou até aplicar aqui ó ele era centralizado assim eu prefiro que ele fique à esquerda então eu venho aqui coloco à esquerda tamanho dos botões você pode personalizar o tamanho desses botões ó normal pequeno muito grande ó como eu já mostrei em outras aulas né habilitar animação é legal sombras né então basicamente o que tem que mexer aqui ó é isso daqui ó aplicou beleza ficou aqui ó à esquerda o título beleza configurar botões ó aqui que é importante ó mostrar dicas de botões de janela usar posições configurar botões barra de título beleza marcou essas opções você vai ter diversas opções aqui que você pode tirar ou colocar uma opção por exemplo se você quiser colocar o íconezinho de ajuda aqui que apareça você clica aqui arrasta e solta onde você quer ó vou colocar aqui por exemplo ó beleza ok aplicar ele adicionou ó ajuda ó tá vendo isso aqui ó esse botão aqui não tinha antes então quando você configura os botões ó você pode tirar algum clicando arrastando eu clico nele arrasto e solto pra baixo ele tinha essa opção aqui de em todas as áreas de trabalho isso aqui quando você trabalha com arrasto de trabalho ele adiciona a janela em várias áreas de trabalho então eu fui tirando o que eu não queria e deixei ó o botão de fechar né é minimizar e depois maximizar é ele tem um espaçadorzinho também ó esse aqui é um espaçador eu coloquei adicionei um espaçador antes aqui do x e isso aqui né é o que mostra o título então basicamente você deixando desse jeito com esses igreos ó você tem várias opções de de colocar aqui ok aplicar ó ele fica com um espacozinho tá vendo ele tem um espacozinho do x pra cá e aqui é minimizar e maximizar eu personalizei desse jeito que antes ficava na direita agora fica aqui ó quando eu eu maximizo uma janela por eu colocar o meu lançador aqui que aparece quando eu passo o mouse por ele ter esse espacozinho aqui que aqui também tem uma opção que ele te mostra as janelas abertas aqui no cantinho que você tá vendo onde você vê esse brilho aqui em cima ó esse brilho aqui em cima ele permite quando você tem várias janelas ó tá vendo ele mostra as áreas janelas que eu tenho abertas quando eu passo a seta lá no canto então por eu ter esse espaçozinho facilita que eu posso ir no x sem ir nessa opção aqui ó tá vendo então esse pequeno espaço que eu dou facilita eu fechar minimizar e maximizar né ele dá um espaçozinho mínimo mas que facilita eu não ir aqui no canto e na hora que eu quero só ir fechar então isso é uma questão de design aí que eu encontrei que fica melhor então basicamente você configurando aqui essas duas opções é já melhora bastante né aqui eu já mostrei é essas opções né de tema e tudo mais ó e isso aqui já foi apresentado em aula anterior né como você personaliza e tudo mais e aqui já tá configurado tema de cursor basicamente que não temos mais o que mexer que já foi apresentado é aparência dos aplicativos beleza aqui tem muitas opções por exemplo opção de fontes ele personaliza aí as fontes do seu sistema se você olhar no meu e no seu vai ter um pouquinho diferente então eu coloquei a fonte geral é quase todas as fontes eu coloquei lá do Ubuntu tamanho 8 então você pode escolher qualquer fonte que você quiser o tamanho delas e visualmente eu achei que ficou melhor que as fontes também é muda tudo muda aqui como você vê uma pasta como você vê aqui o título o título o título aqui da pasta o título de um arquivo que tem aqui dentro então muda muita coisa as fontes então é importante você dar uma atenção para as fontes conforme você quer o tamanho delas talvez pra você você queira uma fonte de tamanho melhor então você clica em escolher e você aumenta aqui o tamanho da fonte então você escolher um tamanho maior talvez sane melhor suas necessidades então mexendo em ícones e fontes já vai dar muita diferença então você configura aí título de janela por exemplo título da janela minha ela é tamanho 8 mas ela é negrito então ela dá um destaquezinho né mínimo mas dá então eu coloco aqui negrito então são esses pequenos ajustes que deixam sua interface melhor outra coisa é cores eu tenho aqui o tema guarapa que eu criei esse tema que eu criei eu só fiz assim você pode escolher qualquer tema que você quiser aqui então temos o Zion tá vendo e tem várias opções como esse aplicar ele fica desse jeito tá vendo quando você abre as opções referente a ele que você escolhe qual cor você quer do tema olha o tanto de opções que você tem você vai personalizando quando você modifica algum deles qualquer tema você pode pegar aqui pronto e ir modificando modificou a cor a cor de fundo aí no final aí você pode salvar esse esquema o que eu fiz que eu peguei esse tema personalizei ele e chamei ele de tema guarapa botei tema guarapa para que eu lembre que é o tema que eu personalizei olha como ele fica diferente esse era o original então as cores como que ele mostra então ele fica desse jeito eu quando fui personalizando eu fui personalizando segundo a minha opinião que eu acho que fica melhor então ele tinha essa bordazinha aqui que ficava aqui azul quando você vai aqui passa seta que eu não gostei essa cor do fundo da pasta acho que não fica legal eu preferi deixar essa parte da janela mais escura e aqui no fundo da janela um pouco mais claro então se eu mudar aqui olha só como é antes esse mesmo tema eu só fui em cores e mudei aqui a cor de fundo da área de trabalho eu fui personalizando e eu personalizei o tema guarapa tá vendo e chamei ele botei esse título é o mesmo aqui de baixo mas com as cores que eu escolhi do jeito que queria que ele fosse mostrado aplicar olha só como fica diferente então aqui a parte da janela eu botei um pouco mais escuro e aqui no fundo um pouco mais claro como que eu fiz isso se você for em cores você tem plano de fundo da área divisível então você clica aqui você vai ter várias cores para escolher eu só vou copiar esse código para eu retornar do jeito que era então se eu colocar por exemplo um vermelho aí um vermelho não acho que vai ficar um verde escuro coloco ok e ó aplicar ó ó como que ficou tá vendo esquema de cores e tal e aqui ó ok aplicar texto de área visível ó ele tá desse jeito né aí eu vou colocar aqui um vermelho ok aplicar ó ó ó como que fica diferente ó tá vendo então isso aqui está relacionado ao texto aplicar então temos então temos aqui cores comuns temos a visualização ó então temos o plano de fundo normal ó que eu vou colocar aqui um azul ó ó ó como que fica no caso aqui da pasta acho que não está sendo mostrado aqui como que fica nela porque eu teria que abrir e fechar ela tá vendo pra eu ver o efeito aplicado então olha como que fica ruim então dependendo da cor que você utilizar ele pode pode ser que fica legal ou fique ruim então mexendo aqui nas cores de janela botão você vai personalizando os mínimos detalhes e personalizando esses detalhes você cria o esquema de cores que te agrada que no meu caso eu gosto desse esquema das janelas em geral um pouco mais escuro beleza então aqui não tem muito mistério e você pode personalizar qualquer um e depois salvar o seu esquema de cores então você personalizando você acaba criando o seu tema do seu estilo conforme você quer apresentar cada coisa que no meu caso ficou desse jeito como vocês podem ver beleza aí temos todas as opções que a gente viu temos opção de estilo então o estilo eu coloquei esse daqui você tem vários estilos esse daqui permite que você possa configurar então em configurações ele te dá várias opções ó tá vendo habilitar animações tá vendo tem umas configurações que vem padrão barra de rolagem ele permite você diminuir ou aumentar a parte de rolagem se vocês olharem a minha barra de rolagem aqui ó da minha pasta deixa eu ver aqui tinha que ser aqui ó apareceu ela ó essa minha barra de rolagem eu gosto dela bem fininha ó tá vendo então essa minha barra de rolagem eu personalizei ela então você vem em estilo você escolhe um estilo né que você quer e configura ele então você vai ter várias opções algumas aqui que eu nem precisei mexer são configurações padrão que achei que essas configurações se adequam ao que eu quero estilos de avas inativas simples né barra de rolagem então barra de rolagem tamanho mínimo para ela é 10 e aqui ele tinha um botão que subia né uma setinha pra cima pra baixo eu também tirei ó você pode botar um botão dois botões ou nenhum eu prefiro ele assim que a janela fica visualmente mais limpa eu acho que a janela limpa e que seja fácil de acessar o conteúdo dela então ela com muita coisa muita talha aqui em cima muitos botões muita coisa exibindo na minha opinião acho que atrapalha então por isso que eu gosto de tirar alguns pequenos detalhes e não atrapalha em nada eu rolar até porque eu uso a rondana do mouse não preciso ficar clicando aqui ó acho que ninguém praticamente ninguém usa isso de ficar clicando aqui assim se você tem um mouse com o rondana é muito mais prático você usar rondando pra você descer não precisa ficar clicando aqui várias vezes pra ir ou eu clico aqui de uma vez e já arrasto assim quando é muita coisa então acho que no termo de design ter esses botões não tem necessidade e você tem realça de menu então essas configurações é legal você ir aplicando e testando leva um tempo aí né até você contar o seu estilo mas no fim configurou tá configurado não precisa mexer mais em nada GTK essa parte é importante por exemplo quando você abre aqui o Gimp que ele utiliza o GTK é para que ele fique nesse estilo de cor também é escuro e pegue um estilo um tema GTK olha só como que é a interface do meu Gimp eu gosto dele assim tá vendo ó que ele fica nesse estilo eu eu quando quando a gente instalou é quando a gente fez a instalação né do da interface KDE a gente instalou um pacote que permite né que a gente configure os estilos do aplicativo GTK então você permite você configurar eles então aqui basicamente você pode escolher um tema para eles você pode configurar a fonte que você quer usar que eu também utilizo o Ubuntu tamanho dela nova 9 né e você escolhe também o tema de ícones e tema alternativo né então isso aqui é para GTK 2 e 3 então basicamente você vai escolher um tema e os programas que usa o GTK como o Gimp como o Firefox vai aplicar esse efeito neles então eu coloquei esse estilo ó tá vendo ó e esse aqui também coloquei o tema de ícones que você pode escolher dentre várias opções e conforme que você muda aqui ele vai mudar também no Gimp com os ícones que é mostrado aqui ó tá vendo esses ícones aqui que é mostrado que é apresentado aqui foi porque eu personalizei ele então foi porque eu personalizei que se eu escolhesse outros outro tema de ícones também ia mudar nos programas GTK que usa essa interface então como eu utilizo aí um tema no meu sistema com essa aparência mais escura das janelas eu boto um tema GTK GTK também que seja escuro como que a gente pode ver aqui no no Gimp né essa tonalidade né uma variação do preto né cinza né e nesse estilo eu também coloquei no GTK beleza então aqui ó já melhorou bastante quando eu mexer em todas as opções de cores estilo ícones fontes GTK e quando eu mexi também aqui na gerenciador de arquivos e configurei ele já deu já melhorou muito mesmo como eu acesso e como eu vejo eles melhorou muito essa questão outra coisa aqui essa parte de locais se você observar o meu locais ele tem um ícone próprio né esses ícones que eu tenho aqui eu escolhi para eles se você clicar o botão direito em cada um deles você pode personalizar como eu fiz então você vai clicar o botão direito e clica aqui ó editar a pasta pessoal você pode clicar aqui e escolher um ícone olha que legal você tem vários ícones que você pode escolher e no caso eu preferi esse estilo de ícone tá vendo então basicamente é isso a legenda também se você quiser editar o título que é apresentado aqui você pode que é diferente da localização então por exemplo se eu quiser personalizar aqui ó editar documentos e colocar documentos guarapa ok ó documentos guarapa beleza então eu personalizei o ícone e você personalizei a legenda os atalhos os atalhos que você quer criar uma pasta e adicionar aqui como eu fiz pro projeto guarapa e aqui é uma pasta quando eu renderizo um vídeo né que eu mexo muito com vídeo e eu criei uma pasta aqui que seja fácil acessar no meu lançador aqui nos locais né que ele fosse um lançador aqui aqui os atalhos aqui também eu tenho essa facilidade então você pode criar uma pasta qualquer por exemplo é rafael guarapa e essa pasta que você cria você clica nela arrasta e solta aqui ó ó quando você adiciona o ícone dela ele vem no padrão que você adicionou do sistema né e quando você clica o botão direito editar ó eu posso colocar qualquer um aqui ó ok ele muda o ícone e eu crio um atalho para aqui locais para as principais pastas que eu acessa outra coisa que você pode mexer aqui também botão direito eu vou marcar mostrar todas as entradas essas entradas que tinha antes né é acessados recentemente pesquisar por eu achei também nessa questão de deixar mais limpo o meu gerenciador de arquivos que não precisava mostrar tantas opções como essas que eu acessei hoje que não preciso utilizar e pesquisar por quando eu quero pesquisar eu pego a tecla super f em uma pasta onde eu quero pesquisar e pronto então eu não precisava ter essas opções aqui no meu gerenciador né então basicamente você clicar no botão direito e ele tava assim exibido exibindo eles né quando você clica no botão direito nesses aqui que você não quer e clica ocultar vídeos eles ficam ocultados beleza você desmarca aqui a opção de mostrar todas as entradas e você bloqueia também o painel para não aparecer esse x aqui também bloquear beleza a sua interface aqui quando você acessa seus arquivos ela fica muito limpa muito fica muito legal outra coisa também que te ajuda bastante é o atalho super d por exemplo eu tô aqui com o gimp aberto minha pasta monte coisa aberta eu quero usar o super d né é também conhecido como windows d super d ele minimiza todas as janelas então aqui no caderno também tem as configurações de atalho então você clica aqui no menu é deixa eu fechar as configurações aqui você entra no menu iniciar configurações do sistema é em configurações do sistema você tem atalhos e gestos você tem atalhos de teclado global globais e aqui você tem várias opções então você coloca aqui ó deixa eu achar kwin ó e você vai ter várias opções de atalhos que você pode conhecer se você não conhecia e alguns que você pode criar então vamos ver aqui ó exibir área de trabalho então exibir área de trabalho é um atalho conhecido aí pra quem usa já computador que ele minimiza tudo e vai pra só de trabalho então eu coloquei o meta d o meta é aquela tecla que fica entre o ctrl e alt que é conhecido como meta super ou windows d também você clica aqui e ele por padrão vai ter nenhum aqui ó é só você clicar em personalizado clica aqui e aperta a tecla meta d ok ó aplicou o atalho clica aqui fora ó clica aqui fora tá aqui ó meta d e ele não vai clicar aplicar no mesmo vai aplicar porque gera o atalho feijar janela alt f4 então esse meta d ó te ajuda bastante ó tá vendo outro atalho que também era muito conhecido é o ctrl alt t é esse atalho ctrl alt t ele acessa o seu terminal então acessando ele você pode utilizar vários comandos é um atalho que tinha aí no ambiente padrão do unit e como você adiciona um atalho para um aplicativo como esse ctrl alt t ou qualquer outro você clica aqui o botão direito lançador de aplicativos e você tem diversas opções por exemplo editar aplicativos ele vai carregar só esperar um pouquinho beleza então você tem os aplicativos que você acessa aqui normalmente em sistema ele tem vamos ver achar ele o console o terminal aqui em avançado dele você tem as teclas de atalho dele então você clica aqui e adiciona um atalho ctrl alt t e você acessa aí o seu terminal muito legal né e isso é válido para outros aplicativos então você tem todos os aplicativos aqui e você pode utilizar atalhos lembrando de você não utilizar um atalho que já exista no sistema para que não dê conflito de atalhos beleza então você pode adicionar ele tem a opção de salvar salvar documento tá vendo ele atualiza as configurações aí você fecha pronto botão direito configurações do lançador aqui você configura o seu lançador por exemplo esse ícone do lançador que é mostrado aqui ele aparece você pode clicar aqui ele vai carregar vários ícones do sistema e você também pode personalizar ou até criar um ícone você bota outros ícones e navegar e você pode botar o ícone seu da sua marca da sua empresa seja o que for que você queira colocar ali você pode também tem uns ícones do sistema que você pode escolher ele vai ter várias opções aqui outros ícones te dá mais um leque de opções e navegar você pode baixar um ícone da internet e adicionar aqui também e ele vai ficar com o ícone seu personalizado basicamente isso feitas as alterações aplicar outra coisa que eu acho legal aqui é você adicionar uma tecla de atalho para acessar esse menu eu coloquei a tecla a tecla meta 1 então meta 1 que é a mesma coisa que parecido com o superd mas ao invés de apertar eu aperto 1 ele abre o menu inicial tá vendo ó meta 1 então eu cliquei aqui coloquei meta 1 e pronto se você colocar só meta aqui ele não fica não dá pra você colocar aqui só meta teria como fazer algum método avançado e personalizar de alguma outra forma adicionar só o meta mas eu não recomendo você fazer como que chamada ação as gambiarras e eu preferi achei até ficou legal meta 1 e ele faz ele aplica o atalho e funciona bem legal ó meta 1 pronto bem fácil você acessar se você olhar aí na sua mão esquerda que você acessa o teclado não é difícil você apertar meta 1 pois o próprio posicionamento da mão facilita você um dedo no 1 e um no meta então meta meta 1 pronto meta 2 meta 3 foi o atalho que eu coloquei para dar um zoom na área de trabalho isso também você pode configurar e adicionar basicamente você entra aqui em configurações do sistema e aqui você vai ter várias opções temos aqui efeitos de área de trabalho todos os efeitos e aqui tem a opção de zoom você marca ele e configura configurar ele você vai clicar aqui ampliar isso aqui é o dar o zoom então você coloca aqui e bota meta 2 e depois você desce e o que vai reduzir o zoom meta 3 ok ó aplicar e ele já fica meta 2 meta 3 tá vendo então esse é um atalho de zoom tendo esses atalhos configurados e a interface personalizada vai facilitar muito o seu dia a dia então eu acredito que nessa aula que ficou bem detalhado e mostrou bem como personalizar várias coisas ela ficou um pouquinho grande mas porque também mexeu em muitas coisas no sistema e personalizou ele então eu acredito que vocês tenham conhecido melhor a interface do KDE e como deixar ela melhor e personalizar segundo a sua necessidade que você acha melhor o que na minha opinião a interface KDE deixou pra mim assim eu vendo e usando é que você pode personalizar praticamente qualquer coisa nela que no ambiente em Unity é muito difícil você personalizar você tem que instalar os programas você tem que fazer gambiarra você tem que fazer várias coisas que aqui por padrão eles já tem essas configurações então meu ambiente aqui do KDE pra mim não tem nenhuma diferença no ambiente em Unity aqui de acessar meus aplicativos na minha área de trabalho de acessar o gerenciador de arquivos eu consigo ter a mesma visão que eu tenho lá eu tenho aqui porque eu configurei dessa forma então como você pode configurar de qualquer do jeito que você quer ele permite que você deixar o estilo até o estilo do Unity que tava de gerenciador de arquivos como é mostrado que você clica duas vezes pra acessar um arquivo o lançador aqui do lado então aqui em cima tem essa opção aqui também esse painel que mostra a hora algumas opções então tudo isso por ele te dar um leque de milhares de opções de você personalizar permite que você crie o seu estilo coloque o estilo que você usava antes no Unity e você tem toda aquela aparência que você gostava que você usava que você achava legal mas com muito mais opções então além de eu já estar utilizando no estilo que eu usava antes eu tenho mais opções se eu quiser mudar mais alguma coisa ou até melhorar coisas que eu achava antes que não ficava legal então na outra interface ela é muito limitada nessa questão então deixe aí essa aula e acredito que vocês vendo ela toda vocês tenham entendido bem e conseguem personalizar e melhorar aí a sua interface se vocês gostaram da aula por favor peço que vocês comentem deixe aí sua opinião crítica se não gostou de algo e também tem nosso site oficial www.guarapo.com.br e se gostou também se inscreva se você é novo aí no projeto gostou da aula ajude a compartilhar que essa parte é muito importante muito obrigado a todos os alunos aí que fazem parte da comunidade qualquer dúvida crítica ou sugestão estamos aí para ajudar e responder